No ano de 2015, uma fonte anônima enviou para um jornal alemão um conjunto de cerca de 11 milhões de documentos sigilosos. Em poucos meses, esses documentos estariam nas mãos do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, o ICIJ na sigla em inglês. Eles foram distribuídos e analisados por cerca de 400 jornalistas de 107 órgãos de imprensa em mais de 80 países. Em abril de 2016, esses 11 milhões de documentos começaram a vir a público através do chamado Panama Papers, documentos de décadas e décadas que pertenciam à empresa Mossack Fonseca, uma sociedade de advogados do Panamá, especialista em abrir empresas nos chamados paraísos fiscais, popularmente chamadas de offshores. A sociedade administrava uma cartela de 300 mil empresas oferecendo serviços de gestão de capital. Um total de 61 familiares e adjuntos de primeiros ministros, presidentes e monarcas estavam nesses documentos como proprietários ou acionistas de empresas nesses locais em que quase não se pagam impostos. Entre eles, a gente tinha, por exemplo, o então presidente da Argentina, Maurício Macri, o rei Salman da Arábia Saudita. O escândalo atingia também em cheio uma série de bancos. A Mossack Fonseca fazia o trabalho como uma empresa de advocacia, de facilitar a burocracia na abertura dessas empresas, mas quem cuidava das transferências e gerenciava boa parte de todo o sistema eram as maiores instituições financeiras do mundo. Uma que se destacava bastante era o HSBC, que possuía aqui sede no Brasil, possuía agências no Brasil e já há algum tempo não tem mais. Além disso, o Banco Safra, também brasileiro, o Credit Suisse, o UBS da Suíça. Bom, agora, em 2021, mês de setembro, sai à tona algo maior do que o Panama Papers. O Pandora Papers também está a cargo do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Você tem os maiores jornais do mundo empenhados na análise dos documentos e na divulgação deles. Washington Post, Le Monde, É o País, The Guardian, BBC de Londres. No Brasil, o site Metrópolis, a Agência Pública, a revista Piauí e o site Poder 360, estão sendo os responsáveis por analisar as partes dos documentos que dizem respeito aos brasileiros e também de divulgar não só os documentos do Brasil, como todos que estão sendo desmembrados no exterior. É a maior colaboração jornalística da história e você tem novos nomes de detentores de empresas offshore nesses paraísos fiscais. Dessa vez, são 12 milhões de documentos, mais precisamente, 11 milhões e 900 mil. Se no Panama Papers, tudo o que se revelou pertencia a um único escritório de advocacia especialista na abertura dessas empresas, muitas delas empresas fantasmas, sem nenhum funcionário, ou então de fachada, que não exerciam nenhuma atividade, serviam apenas para ocultar esses valores, agora são 14 escritórios de advocacia que têm os seus documentos vazados, do Panamá, das Ilhas Virgens Britânicas e da Bahamas, que estão aí entre os três maiores paraísos fiscais do mundo. O trabalho dessa vez foi realizado por 600 jornalistas de 117 países e territórios. O vazamento envolve 27 mil companhias, abertas entre 1971 e 1918 e quase 30 mil dos seus beneficiários. Ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, os detalhes desses documentos vão ser todos revelados. Detalhes muito maiores do que o que a gente tinha no Panama Papers. Pessoal, o tema dos paraísos fiscais, ele merece muito mais atenção do que ele recebe. Esses países costumam ter procedimentos de sigilo extremo a respeito de todas as operações financeiras, costumam ter taxas praticamente zeradas em impostos, e isso faz com que boa parte do capital do planeta fique guardada nesses locais. De forma ilegal ou, muitas vezes, de forma legal. E isso é muito importante de destacar. Existem três grandes motivos que levam uma pessoa a abrir uma offshore, uma empresa em paraíso fiscal. O primeiro deles é economizar no pagamento de impostos. Isso pode ser feito de forma regular ou irregular. Existem brechas na legislação de quase todos os países do mundo, muitas delas de forma quase que intencional, que buscam facilitar a vida de quem tem muita grana para levar dinheiro a esses países e não pagarem taxas tão altas. Existe também a estratégia de você enviar o dinheiro para esses locais sem declarar à Receita Federal. Então, você já pagaria pouco, não paga nada de impostos. Economizar no pagamento de impostos é o principal motivo que atrai a abertura de offshorts. O segundo motivo é proteger os ativos contra os riscos políticos ou confiscos, como o confisco da poupança que aconteceu em 1990 no Brasil, no início do governo Collor. Deixar esse dinheiro lá fora, preferencialmente evidente em lugares que cobram taxas menores, brinda o patrimônio da pessoa de possíveis intervenções do governo brasileiro, caso exista alguma desconfiança de que alguma intervenção incorreta ou prejudicial possa ocorrer. O terceiro motivo é ocultar a origem desses valores. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de crianças, todas as atividades ilegais precisam ter os valores arrecadados por elas, ocultados, para você despistar as autoridades. Os paraísos fiscais podem ter aí uma função essencial para isso. Os documentos que saem agora com o Pandora Papers, eles vão ter pessoas que se utilizam desses locais de forma legal, às vezes ética, e às vezes mesmo de forma legal, não ética, com a intenção de driblar todo o pagamento de impostos, e vão ter também pessoas que utilizam esses valores de forma irregular. O grande perigo que a gente tem na divulgação disso tudo, e essa divulgação ela é, em minha visão, extremamente importante, é justamente você saber elencar bem onde há e onde não há ilegalidade. Mas fato é que depois do Pandora Papers, as atenções do planeta inteiro para esses locais se redobrou e as medidas que impedem que você utilize isso tudo de forma incorreta também aumentaram bastante. Daí a importância da divulgação. Alguns dos nomes do Pandora Papers já saíram hoje e eu vou trazer para vocês em vídeos do canal, junto com toda a divulgação feita pelos parceiros brasileiros da imprensa, de forma independente, evidente, sem nenhuma relação com eles, a respeito de tudo que sair. Temos já o Rei Abdula da Jordânia, o Pinheira, presidente do Chile, a cantora Shakira, o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, o Carlos Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid, o Paulo Guedes, ministro da Economia. A Receita Federal Brasileira considera paraísos fiscais os países que não tributam ou que tributam a uma alíquota inferior a 20% às rendas. Além disso, também, um dos principais parâmetros para você classificar um lugar como paraíso fiscal ou não é a legislação proteger o sigilo da composição societária da empresa. hoje, a lista da Receita Federal Brasileira conta com mais de 60 nações diferentes. Panamá, Hong Kong, Ilhas Virgens, Chipre. Um estudo que foi publicado em 2017 e atualizado em 2019 estimou que o equivalente a 10% do PIB mundial está guardado em empresas sediadas nesses países. O que sai agora não tem precedentes em detalhamento. O Panama Papers é nada perto de tudo que está sendo divulgado. Fique bem claro aqui. A gente sabe que boa parte dessas pessoas que têm dinheiro no exterior não declaram. A gente sabe isso porque os números não batem. Os números detectados pelo Banco Central do Brasil são muito diferentes dos números detectados pela Receita Federal. É necessário destrinchar tudo isso com muita calma para a gente descobrir onde estão as irregularidades. em alguns casos as pessoas até declaram. É o caso do ministro da Economia Paulo Guedes alega declarar assim como do presidente do Banco Central do Brasil Roberto Campos Neto. Mas exercem cargos públicos deixam dinheiro no exterior que conflitua com o cargo que exercem. Podem facilmente utilizar as funções que têm na tentativa de obter ganhos pessoais. Menor tributação para recebimento de remessas do exterior ou a própria flutuação do câmbio que acaba sendo benéfica quando você quer trazer esse dinheiro de volta. A gente vai destrinchar tudo. Eu vou liberar para vocês também hoje dois conteúdos exclusivos do Coyote Flix que tratam a respeito desse tema. Um deles é Delaware o paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Um vídeo especial em que eu falo sobre como um estado dos Estados Unidos serve de paraíso fiscal. e sobre como isso às vezes acaba não sendo muito lembrado sendo que os Estados Unidos principalmente depois do 11 de setembro passaram a ser um dos principais agentes que faz pressão para que paraísos fiscais sejam encerrados. O vídeo está aqui. O outro é uma série de três episódios eu vou liberar o primeiro que é o que diz respeito a paraísos fiscais a respeito dos negócios do McDonald's. Essa série ela se trata na verdade de uma narração feita por mim uma narração idêntica à reportagem do Vitor Macioli para o site Joio e o Trigo o site tinha cedido para mim essa reportagem para que eu fizesse a narração e eu ilustrei com algumas imagens mas a principal ideia mesmo é o áudio. Eu vou deixar esse episódio aqui não listado para não ficar enviando notificação a quem não estiver interessado os conteúdos estão liberados o de Delaware o vídeo vai ficar também na grade do canal mesmo não só nessas telas finais e vou trazer as informações Paulo Guedes Roberto Campos Neto e tantos outros que aparecem ao longo dos próximos dias analisar essa situação toda deixem as dúvidas aqui embaixo que isso pode ajudar bastante a produzir todo esse conteúdo em qualquer momento estou de volta um abraço e até a próxima Tchau